Durante a inauguração do novo prédio da Corregidoria da Segurança Pública, foi dada posse aos membros da recém-criada Comissão para Erradicação do Trabalho Escravo e do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura por Parte de Policiais. A população deve fazer denúncias, pode ser por escrito, pode ser por e-mail, pode ser via, comparecer aqui nessa superintendência de direitos humanos e denunciar, deve denunciar e nós vamos tratar com muito cuidado. O nosso ouvidor geral, que é extremamente diligente, tem colocado a ouvidoria através do telefone do 186 em funcionamento 24 horas. É a primeira no âmbito da estrutura da Secretaria de Segurança Pública que funciona 24 horas. No local também vai funcionar os conselhos comunitários de segurança e do programa de proteção a testemunhas ameaçadas. Então o espaço, na verdade, ele vai propiciar para que nós possamos, por exemplo, ter uma sala de reuniões mais digna, possamos receber as pessoas que queiram discutir os problemas relacionados às políticas públicas de diversas áreas num local mais digno e, acima de tudo, com mais conforto. Obrigado. Obrigado.